Era um tempo que competir era quase desleal, porque as turmas tinham diferenças de estrutura, algumas tinham um bom financiamento, tinham bons colaboradores, que em algumas outras turmas não tinham, eles viviam praticamente da união dos elementos da turma para conseguir alguma coisa que era o indispensável. Não dava para fazer, enriquecer a turma com projetos mais, digamos, competitivos. Não podiam, não tinha a menor condição. Então, as turmas grandes é que conseguiam ficar competindo pela boca de ouro, que era o troféu principal das turmas de balanço. Algumas turmas diziam, nós não queremos competir. Realmente tinha turma que não queriam mesmo, mas a maioria era porque não tinha possibilidade nem de brincar, de chegar junto. Mas isso foi provado depois, em 82, 83, 84, começaram a surgir em São Paulo trabalhos maravilhosos. Por quê? Porque era o poder financeiro, que dava melhores condições. Eu estive em São Paulo, num balão do Patinha, da turma do Patinha, do Bagdá. Olha, é mil e uma noite, eu acho. E você chegava perto do bojo do balão, era uma coisa, um acabamento sensacional. E tudo feito por um artista plástico. E você olhava aquelas meninas do Arém, elas tinham véus no rosto. E você chegava perto do balão para ver, não era fictício, não. Ela tinha um véu mesmo no rosto, um tecido especial, para ficar bem soltinho ali. Olha, trabalho que só pode ser executado dentro de um plano econômico melhor. É como acontecia aqui no Rio, com alguns balões, que inclusive eu mostro aqui do lado, que eram coisas que não era qualquer turma que ia poder produzir.